o olá meus amigos do youtube fala comigo agora estou brabo em fala comigo é pobre é complicado bom isso aqui eu fiz né é um disco tá filmando onde aqui esse aqui é um disco de corte né aí em cima que eu peguei não vou mostrar porque não dá para ver eu peguei um disco de diamante peguei um disco de diamante emprestado emprestado dado né rapaz me deu um disco de diamante eu tô fazendo um polimento aqui o miguel se preparem a concorrência está indo tá cavalo sem perna mas ainda eu vou passar o celular para minha filha que filmar e vou mandar ela filmar bem aqui eu vou dar um zoom né para você ver como é que tá ficando deixa eu mostrar a pedrinha para vocês como é que tá ficando ó é uma água marinha e aí ó ó que coisa mais maravilhosa mas linda dizendo nossa nossa verdadeira joia da natureza é brincadeira viu aí ela tá ficando assim deixa ver vamos olhar ela né ela fica sempre mais bonitinha assim hidratada e eu preciso comprar aquele hidratante monange para hidratar ela acho que não existe mas é a filhota já tá me abandonando aqui ó aí agora filha filhota vem cá e eu vou mostrar para vocês eu passar o celular para ela aqui ela para bagunça e eu quero que eu quero que você fio ver aqui filha ó deixa eu ver se você tenta filmar ela aqui na e uma olhada pessoal aqui tem chega mais perto e olha o disco tal esse aqui é uma experiência depois eu vou fazer mais eu vou fazer uma profissional para mim tenta chegar aqui tenta filmar ela aqui ó e não aí não vai para cá tenta chegar nesse ângulo aqui vai pegar ela aí nesse ponto ó ó e ela acende parece que ela quer virar o pala aí eu saí fora do do risco da como como é que eu falo fala do esquema que ela sai fora não tá pedra eu quero filmar outra pessoa filmando na certa lá ó sai fora do esquema que tá vendo e eu acho que a água marinha né embora a água marinha mais azul um pouco do que essa aqui mas eu acho que essa aqui é uma água marinha não testei a dureza dela porque eu não tenho que equipe você vai dar riscar pedra na outra isso não funciona então vamos lá de novo ó mole disco e é para os amador tá miguel se prepara miguel tu e nem a ela tem ela é mas é lembrando o pessoal aí isso é verdade né mas eu ia né eu gosto de me zoar nos meus vídeos tem que ser disco de diamante tá pessoal senão não vai esse disco aqui eu tô usando é um disco de diamante embora ele é usado mas é daquele garotão lá que eu falei que que trabalha na marmoraria ele tem um monte na casa dele que o patrão dele compra um disco de diamante então você pode ver que ele não não faz nada no disco pode socar o pó não sei que ele tem um pouco já que ele tem um pouco já de gravação aquele bom final de semana todos o miguel tô indo aí o cavalo tá sem as quatro pernas mas tá cheio que não deixe tá brincando Miguel sabe que você modula de esquerda não paga aluguel né beleza aquele forte abraço né e fala comigo a ver se aperta aquele quadradinho né perto vermelho olha aqui pessoal como que ficou a maravilha sétima e oitava da maravilha do mundo se prepare se prepare tá chegando o maior lapidador de São Paulo está São Paulo não ficou aquela coisa assim nossa mãe que pedra mais maravilhosa estraguei uma água marinha Miguel faz um brinco para é para mim né ai meu Deus do céu a um abração aí ao Juliano do canal pedras preciosas né Juliano Juliano desculpa aí eu não lembro o nome do canal pedras preciosas tanto canal que a gente assiste aí guspe básico igual falou Fernando Pepe lá aí ó lembrando que aquela gambiarra que eu fiz vocês na na lixadeira lá eu até vou mostrar para vocês então pessoal aqui ó lembrando bem que aqui é um disco de disco original da 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 lixadeira original lógico original né E essa grande aqui foi o que eu fiz tá eu coloquei a peça da lixadeira que eu não tenho mais a lixadeira eu vendi coloquei uma porca aqui mais lembrando para vocês esse é o disco de diamante como ele brilha nossa tirou a vista de todo mundo aí de tanto brilho então pessoal dá para fazer tá isso aqui é um teste que eu fiz dá para fazer sim aliás nada disso que eu ia falar é dá para isso aqui tem para comprar tá dá tempo para comprar eu fiz porque eu não tenho grana para comprar mas dá para comprar beleza que isso propaganda agora do do negócio ali do do Iron Iron Way Iron Way né tá fica forte chama né para mim então fique com Deus fala comigo que eu fiz 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 que eu Obrigado.